Está prevista para a segunda quinzena de abril a entrega da primeira unidade do Bom Prato, a Pinhararaquara. Fernando, a partir da entrega, quando que o Bom Prato deve entrar em funcionamento? A entrega está prevista para depois do dia 15, né? Então, logo após a entrega, o restaurante já começa a funcionar. O restaurante está em fase de acabamento, como que se encontra as obras do Bom Prato? A fase de alvenaria está sendo terminada, né? E aí começa a entrega dos equipamentos. A gente prevê uns 10 dias para fazer essa entrega e a montagem do equipamento. E aí já começa, depois da inauguração, o serviço propriamente dito. A partir da entrega, ele já começa a funcionar? Sim, a partir da entrega já começa a funcionar, com refeição a um real por pessoa. Araraquara também está esperando para inaugurar a segunda unidade do restaurante popular. Como que se encontram as obras? A obra continua em andamento. A gente tem a previsão de meados de agosto, perto do aniversário de Araraquara, de 2022, de estar inaugurando também a segunda unidade do restaurante popular. As alimentações não saem por que valor? Então, no restaurante popular, os valores são R$ 2 ou R$ 1. Se a pessoa for cadastrada no cadastro único, ela paga R$ 1. Se for uma pessoa que vai lá se alimentar normalmente, são R$ 2. E aí E aí Vamos lá.